Agora a gente vai girar a nossa chave aqui porque a gente vai preparar a nossa culinária do dia e hoje a gente está trazendo a chefe Gisele. Seja muito bem-vinda e eu estou vendo que você está colocando umas batatas ali para cozinhar. Qual o prato de hoje, Gisele? Hoje eu vou dar uma dica para a Sexta-feira Santa, uma dica diferente, que é uma batata recheada com molho de camarão. E esse molho pode ser substituído por frango, pode ser substituído por bacalhau, por peixe, fazer um peixe espiado. É verdade, é verdade. Pronto. E a gente precisa de quê para estar preparando essa batata? A gente precisa das batatas. Eu corto as batatas no meio. A batata inglesa, é? Isso, a batata inglesa. A gente descasca ela, né? Isso corta no meio. São quantas batatas aí? Aqui eu usei cinco, porque cada poção dá para duas. Cada uma batata divide em duas. Certo. E a gente descasca, corta no meio direitinho e coloca para cozinhar na água com sal. Sim. E aí quando sair, eu vou passar o processo aqui de tirar o miolo, para rechear ela. Ah, então ela já vai ser... vai colocar o recheio dentro dela, é isso? Eu vou colocar dentro daqui, é. E tira-se a casca? Não, vai tirar o miolo, a batata dentro. Entendi, é como se fosse um copinhozinho. Um copinhozinho. Entendi. Pronto, aí a gente vai precisar aqui de cebola, coentro, creme cheese, tomate, extrato, aqui é o que? Queijo mussarela, é isso? Queijo mussarela. Certo. Pimenta do reino. Pimenta do reino. O alface, esse alface crespo que chamam, não é isso? É, o alface para decorar, né? Para decorar, né? E o camarão, o azeite doce. Isso. Pronto. E agora a gente volta aqui com a nossa chefe Gisele, né? As batatas já cozinharam, né? E aí você fez um molho aqui rapidinho com o camarão, como é que fez esse molho? Eu fiz um molho. O camarão, né? Já estava temperado com alho, sal e pimenta com milho. Certo. Coloca o azeite de oliva para esquentar bem, para não criar água. Certo. Jogamos o camarão. Depois que o camarão estiver recheado, a gente coloca a cebola para rechear. Depois o tomate, o último coentro. Coloquei o molho de tomate, o extrato de tomate e finalizei. Eu vou fazer aqui, ó, como é que a gente abre as batatas. Bom, é bem fácil, pode fazer com a colher. Tem que ter um certo cuidado no ponto dessa batata. Se ficar muito molendo aí também, não serve. Mas ela está ótima aqui, ó. O ponto é al dente, o ponto da batata. Você tem que estar no olhômetro mesmo, né? Estava ligada aqui. E com cuidado também para não furar embaixo. É. Ó, já tem umas plantinhas ali lindas. É isso que eu já estou vendo. Aí, gente, tem que ter muito jogo de cintura, viu? É como eu falo aqui todos os dias. Para eles, que são profissionais da gastronomia, é muito fácil. Mas não é tão fácil para a gente assim, não, viu? Isso aqui é super prático. Não, não é, não. É, Lec. Não, não, não. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Aqui é ter paciência. A cozinha é paciência. Aí, ó. Eu já tinha abrocado essa batata lá embaixo. Você é fera na cozinha. A gente tenta. A gente tenta. Aí, aqui, vamos colocar o recheio. Certo. Aí você temperou com o que aí? Foi extrato, além do tomate, cebola. Tomate, cebola e coloquei uma colher de extrato de tomate para dar... E o limãozinho que já estava, né? O limãozinho já estava no coisa. Vou colocar o queijo. Ela iria ao forno. Tá. Como a gente não tem forno aqui, eu vou estar maçaricando. Gratinando aí, né? É, gratinando. Vamos. Opa. E, ó. Enquanto ela está gratinando, eu vou pedir logo aqui, Gisele, para você ir dando o seu contato. Sim, sim. Só abaixa um pouquinho, assim, um pouco. Pronto. Eita. Abaixei demais. Abaixei demais. Abaixei demais. Está vendo? Quero ajudar a acabar atrapalhando. Vá, dê o seu contato aí, seu Instagram. O meu Instagram é o chefe Gisele da Silva. O meu telefone é o 98233-9159. Estamos com os kits maravilhosos para a ceia, né? Da Sexta-feira Santa. Quero mandar um beijo para o pessoal do chefe da quebrada. Estou saindo daqui, correndo para lá. Sim. Que hoje vai ter júri. Ah, vai ter júri. Já está pronto aqui para comer? Tá, deixa eu montar seu prato. Ah, tá. Eu já ia comer. O cheiro que sobe, gente, na hora. É incrível. É isso aí, Matheus. E a gente já de volta aqui, tá? Com a nossa cozinha. Deixa eu logo pegar esse camarão. Gisele, eu sou muito suspeito para falar, né? Pelo amor de Deus. Eu sou muito suspeito para falar. Eu vou cortar um pouquinho essa batata, porque realmente está muito boa. Mais uma vez no Instagram. É o arroba chefe Gisele da Silva e o meu telefone é o 982339159. Aceita encomendas. É, eu estou assim super maravilhosa para a Sexta-feira Santa com os kits práticos para você receber na sua casa e se arrumar e curtir a Sexta-feira Santa em paz. É isso aí daqui, tá? Eu agradecer também a sua presença.